Vamos falar do que realmente importa? Vamos falar do sonho do seu apartamento próprio? E não é qualquer apartamento não, olha onde eu tô aqui, na varanda de um dos apartamentos do Arboreto Parque Itaguaçu. Aqui no pezinho da Serra da Cantareira, dentro de São Paulo. Não dá pra acreditar, né? Longe de toda a confusão da cidade grande, mas a 7 km aqui da Marginal Tietê. 15 minutinhos de carro. Nós temos apartamentos aqui a partir de 100 m², a partir de 130 m² da versão Garden e a partir de 140 m² na cobertura. E todos eles a partir de 450 mil reais. E com parte de lazer, churrasqueira, piscina, parte fitness, né? Academia pra você que quer treinar. Então vem pra cá, gente, uma visita pra você conhecer os apartamentos. Você vai falar com o Ricardo no telefone 940099234 e esse apartamento pode ser seu. Vem pra cá.